Hoje é uma apresentação de grandes amigos meus na minha escola, Impera Serrano. E aí o Kaique tá aqui, que ele sempre é o meu irmão especial, ele é meu divo. Adoro! Me chamo Adeus, né? Sou um tapinha de leve, sabe? E nada não faz isso. Aí a gente tá analisando a make. Porque tampouco a gente vai pra quadra e hoje tem grandes escolas. Hoje é o Samba Fest no Impera Serrano. Vai ter Mangueira, Salgueira, Otuiti, Impera Serrano, Show de Nego da Moé. E vai ser o Ferro e Mocidade Alegre de São Paulo. Então quero que vocês entrem nesse mundo. Uma vibe bem colorida, bem representativa. A responsabilidade é ganhar e vai ser destacado. Vale a pena ressaltar que Kaique é poderoso, ele faz vários gols no Carnaval também. Ele faz Giovana Angélica da Mocidade. Fez a Tarine agora pra apresentação. Faz várias meninas capas de revista. É estrela já, se deixar mais estrela que o pessoal que nem é home, entendeu? Muita vontade de fazer isso, entendeu? Eu me inspiro no Carnaval da Sabrina. E eu acho que tem que ter o Carnaval lá atrás, né? Um Carnaval mais diverso. O Carnaval que não é representado, mas parte dele vai ser. É o Carnaval de quem faz, de quem está, quem dá a grande energia do Carnaval, entendeu? Que é nós, povo LGBTQI+. É verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Minha criança, meu pai e minha mãe, começaram a me dar tempo para salvar. E eu queria ir para a impéria, para a impéria, para a minha mãe. Manhã da manhã, porque ela é salveiro, que é o meu amor do coração. E assim eu queria ir para a minha amiga, eu apresento todas as drogas, todas as mulheres, que nós somos resistentes para os nossos amigos, cada um, para mim e para mim.